Mana tem um menino de dois anos com microcefalia. Ela descobriu a condição do filho na hora do parto. Até então ela não tinha informações sobre a malformação, mas passou a correr atrás de tudo que fosse possível para tratar o filho. Enfrentou muitas barreiras e decidiu criar uma organização, a União das Mães de Anjos de Pernambuco. A entidade hoje ajuda 400 crianças que vivem com o problema, mas ainda há muito a ser feito e a ser superado. Existem inúmeros direitos em leis voltados para a pessoa com deficiência que essas leis não funcionam na prática. Então a gente escava essas leis e traz para essas famílias o direito que aquela criança, aquela pessoa tem, que antes de qualquer coisa é uma pessoa coberta de direitos e deveres e esses direitos precisam estar assegurados. O Seminário de Saúde e Prevenção de Deficiências das APAES de Santa Catarina teve como objetivo principal alertar profissionais e a sociedade sobre a importância da prevenção. Dados mostram que 70% dos casos de deficiência poderiam ter sido evitados com atitudes simples. Para a professora e diretora da APAES de São Bento do Sul, o nascimento de uma criança requer planejamento. A mulher deve se preparar para se tornar mãe. E não apenas a mulher, mas toda a sociedade deve ter informações sobre como prevenir doenças. Se a mulher fizer uma consulta, antes de engravidar, ela vai realizar exames que eu diria que são exames preventivos. O médico vai fazer todo aquele acompanhamento em relação a toxoplasmose, a sífilis, os exames de sangue, de urina, para a mulher ter a certeza que ela está com a saúde adequada para gestar. A APAES tem levado informações sobre prevenção a toda a sociedade. Além de exercer o papel de atendimento a pessoas com deficiência, as instituições têm trabalhado para levar conhecimento à comunidade. Germana deixa claro que ter um filho com deficiência está longe de ser o fim do mundo. E faz um alerta sobre como devem ser as mães ao ter um filho com problema. Que ela não se esconda, que ela não se omita, que ela não tenha vergonha, que ela exponha as suas dificuldades, que ela encare, sabe, que ela ultrapasse barreiras, que ela enfrente a sociedade que é hipócrita e preconceituosa, que, acima de tudo, antes de ser mãe, ela é mulher, ela precisa cuidar dela, ela precisa estar bem, né, e que ela encare, que ela lute por esse filho, porque enquanto ele não responder por si, que a grande maioria não vai responder, quem tem que lutar é a família mesmo.